Como é que é, malta do loz? Vamos estar aqui para mais um vídeo e hoje temos aqui uma confusão de faturas. Temos aqui uma, duas, três faturas da onda da nossa, sempre, Autoparts Logística. É sempre a empresa de eleição que a gente tem aqui na compra das peças, algumas patrocinadas, algumas compradas, mas Autoparts Logística acompanha-nos, como vocês sabem, há muitos anos. E hoje temos aqui três faturas, porquê? Porque isto foi o material que eu fui adquirindo para o nosso GTI Amarelo. Como vocês sabem, eu tenho sempre muitos projetos, tem que ser uma perninha aqui, uma perninha ali, com muita calma nessa hora. Então, o que é que vamos montar no GTI Amarelo? Coisas que estão desgastadas, coisas que vamos já fazer a manutenção preventiva e coisas para ele ficar mesmo Opuan. A coisa principal que vamos ter que mudar é, sem dúvida, o que está aqui no meu lado direito. O kit completo de distribuição. O carro estava parado, abandonado, não se sabe a última vez que foi mudado à correia. Nós antes começámos a andar com o carro, fomos ao Amigo Rosa, para ver se ela estava grotada, se dava para ir fazer inspeção, ir às oficinas pintar. Pronto, fazer aqueles primeiros vídeos e estava, pronto, ok. Para não puxar, para andar tranquilo, está ok, mas a gente vai começar a querer dar uns apertozinhos, como deve ser, não é? Então, vamos mudar o kit de distribuição. O kit esse que está aqui à minha direita, que é composto pela correia, pelos passadores e pela respectiva bomba de água. Está aqui, kitzinho completo, para chegar lá a montar e ficar tudo simples deles. Vou só mostrar aqui a bomba de água, que é uma malta que gosta de ver as peças. Eu não posso estar a mostrar todas, senão nunca mais tínhamos aqui. As peças todas vamos ver, claro, aonde? No vídeo da montagem. Mas, pronto, a bombazinha de água está aqui, é esta. Veio da Alta Parte Logística, pois eu já arrumo isto. Ora, e o kit completo de bomba de água, mais kit de correia dentada, da INA, foi 109 euros e um cêntimo. Continuando aqui pela direita, e não menos importante, o que é que eu tenho aqui? Duas tubagenzinhas do Circuito da Água, que, digamos, são as principais. São as que, normalmente, até se estragam. São as que estão, assim, mais visíveis, que a gente abre o capo e vê logo ali aquilo tudo bonitinho, tudo arranjadinho, com tubagens novas. Estas são as duas principais. Também vieram da Alta Parte Logística e também vamos montar lá no nosso GTI. E estas duas tubagens, uma delas foi 27,04 euros e a outra 12,57 euros. Pelo menos estas vamos mudar, que até é que elas ganham, assim, muita ferrugemzinha, muita sujidade, então vamos mudar. Para acompanhar as tubagens, claro, não podia faltar o quê? O nosso termostato, que vem aqui da Gates, também completo, com todas as juntas, or-rings, tudo, completíssimo, só chegar e montar. Termostatozinho da Gates e o nosso anticongelante Motul, que já é da praxe. Usamos quase todos os carros que temos usado o Motul, equipa que ganha não mexe. E o Motul nunca nos deixou ficar mal, nem no nosso saco de track day. Ora, o anticongelante Motul, 19,04 euros e o termostato Gates, 6,16 euros. Continuando para este lado, o que é que vamos mudar? A respectiva correia de acessórios com o tensor, ou esticador, como vocês queiram chamar, cujo tensor custou 60,66 euros e a correia 7,24 euros. Por último, vamos mudar aqui as velas, claro, as nossas amigas velas de iridium, que também é coisa já recorrente aqui no nosso canal, aquele polozinho iridium, polozinho fininho. E esta é a referência BKPR6EIX, que é a referência que usámos ontem, no nosso cup de track day, no nosso GTI cinzento. É uma referência que toca bem nos GTIs, toca bem nos cups e, volto a dizer, que tal como no anticongelante, equipa que ganha, não mexe e vamos usar estas velinhas. Velas essas, cupé, custa 43,90 euros na Auto Parts Logística. Para finalizar, vocês estão a ver aqui uma caixa com um apoio de motor e já sei que vocês vão dar nas orelhas do tipo Oh, Eury, vais mudar um apoio apenas? Não, vou mudar os três apoios. Só vos estou a mostrar este porquê? Porque este era o único Auto Parts que tinha em stock, então eu aproveitei, mandei vir já este e agora numa próxima encomenda que eu estou à espera de material para a carrinha, no material para a carrinha eu vou pedir os restantes apoios e depois vem tudo na mesma encomenda. A prioridade, efetivamente, era este, porque este no carro está em muito mau estado. O carro já vibra bastante devido a este apoio estar em muito mau estado. Então, eu vou optar por trocar este apoio para ficar já resolvido o problema da vibração e do carro estar ali um bocado desconfortável. Depois, quando os outros chegarem, acho que nem é preciso fazer vídeo troco só os outros dois. Mas pronto, de lembrar que se vocês forem ver o vídeo do meu GTI cinzento, em que eu fiz o unboxing de peças, etc., uma das coisas que eu disse que ia mudar era os três apoios de motor. Tal como fiz no XSI, tal como fiz no GTI, pá, tento sempre mudar os apoios de motor. Que a gente, nestes carros, anda sempre a puxar. Epá, e estes coices, aqueles chelavanques com motor dá, pá, saúde não dá. E os apoios, muitos deles, são os originais. Epá, e digamos, convém mudar os apoiozinhos todos. E, por exemplo, este apoio de motor é 7,61 euros. Este, efetivamente, está danificado no meu carro. Por 7,60 euros não mudar, acho que é um bocado desleixo. Os outros, sinceramente, não me recordo daqui de cor o preço, mas se forem ao meu vídeo do GTI, está lá os preços, está lá o unboxing. E, aliás, foi essas mesmas referências que eu agora mandei para a Autopartes Logística. Olha, quero o mesmo pack. Estes três apoios que metemos no GTI vermelho, no GTI cinzento e no cap azul, é exatamente os mesmos. Bota agora para o nosso GTI amarelo. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou só somar aqui os gastos. E, ora, assim, números redondos, eu não sei se não misturei aqui alguma coisa que tivesse vindo para o outro carro, mas números redondos nestas três faturas, tenho aqui 301,53 euros. Eu acho que meti aqui alguma coisa que tenha vindo para o outro carro, no meio de tantas faturas que eu tenho aqui para os GTIs e para os XS, poderei ter metido aqui alguma coisa, mas, de qualquer forma, eu vou deixar na descrição o link da Autopartes Logística e a referência peça a peça para que vocês copiem e colem diretamente no site da Autopartes e está logo lá o preço, etc. Tudo certinho, é só adicionar ao carrinho e mandar e vir. Portanto, agora, atentos ao próximo vídeo, o próximo vídeo do GTI Amarelo, vai ser a montar este material todo e a mostrar o material que lá está, desgastado, para a gente ter uma noção do que é que estava estragado, do que é que estava mais ou menos bom e do que é que, pronto, fazia mesmo falta mudar. Ok? Vai, volta, fiquem por aí. Obrigado mais uma vez a Autopartes Logística não falha e, atentos ao próximo vídeo da montagem deste material no GTI Amarelo. Fiquem bem, um grande abraço e um grande gás.